It's so funny I'm gonna die! It's so funny I'm gonna die! Na real, tô dizendo na vida do caralho. It's so funny I'm gonna die! It's so funny I'm gonna die! Acho que eu tenho francês. It's so funny I'm gonna die! Meu Deus, foi irritante, não foi? Tá fofinho pra caralho, Zé, acho que eu vou morrer, meu. Fala. Eu não sei fazer isso. Fala, vai começar a ser chato. Faz a mãozinha, ó. Continue o apoio moral, vai. It's so funny I'm gonna die! Vai, fala, fala. Vamos, galera, tá filmando, vai. Vai, você vai fazer. Traga um álcool que eu faça isso. Vai, vai. Não sei. Um álcool? Tá indo. Ok? Você? It's so fluffy I'm gonna die! Fala! I'm fluffy I'm gonna die! It's so fluffy I'm gonna die! It's so fluffy I'm gonna die! Vai. It's so fluffy I'm gonna die! Fluffy ou Fluffy? Fluffy. It's so fluffy I'm gonna die! 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 It's so fluffy I wanna die! It's so fluffy I wanna die! Tchau.